Música Cumprimentos irmãos, papais e senhores Amém! Amém! Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar Confiarei E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão Que guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vai espalhar E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu Pois eu sou teu E tu és meu Que guiará Se o mar crescer Que guiará Se eu sou teu Dois Que guiará Que guiará Que guiará Se eu sou teu Glória a Deus! 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 Obrigado.